Trabalhar com textos no Illustrator é super simples, eu vou mostrar para vocês como fazer isso e um pouquinho além, para que você possa trabalhar não só com o texto da forma básica, mas também com uma interatividade um pouco especial. Então, bora lá! Para criar qualquer tipo de texto é super simples, é só você vir aqui no lado esquerdo, nesta ferramenta onde está a letra T, que no caso, ela já indica por si só, textos, é só clicar aqui e automaticamente o seu mouse vai se transformar em um cursor de texto, como você pode ver aqui. E aí, é só você clicar em qualquer lugar do documento e começar a digitar. Viram só? E para você sair da edição do modo de texto, existem duas formas. Uma, você pode clicar na flechinha preta, ok? Ou então, deixa eu entrar novamente aqui. Aqui, ó, modo de texto novamente. Você pode usar o atalho CTRL ENTER, ok? No caso, o CTRL ENTER é o ENTER do teclado numérico do seu teclado, ok? Então, se você apertar o ENTER que esteja perto do teclado de letras, né? Então, não vai dar certo. Então, tem que ser o CTRL e o ENTER que está logo ao lado do seu teclado numérico. Bom, uma vez que o seu texto está selecionado, vai aparecer aqui a caixa de edição, né? Como aparece em qualquer elemento do Illustrator, quando eu deixo ele selecionado, eu vou aumentar ele um pouco. E aí, eu vou trabalhar nas edições desse texto, né? Então, vamos lá. Então, automaticamente, assim que você clica no texto, vai aparecer esta barra de ferramentas aqui no topo do Illustrator, mostrando quais opções de texto que você tem disponível, né? Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês uma por uma. Então, olha só. A primeira opção, no caso aqui, é a fonte, né? No caso, você pode clicar aqui e escolher a fonte do seu texto. É super simples. Automaticamente, o Illustrator vai mostrar uma fonte que já está instalada no seu computador ou uma fonte padrão que já vem pré-selecionada dentro do Illustrator. Em seguida, temos essa caixa aqui, onde você pode trabalhar no peso da sua fonte, né? No caso, o peso seria a grossura, a espessura da fonte, né? Quanto mais leve ela é, mais fina ela é. E quanto mais pesada ela é, mais grossa ela é. Então, no caso dessa fonte aqui, Miriade Pro, que é basicamente uma fonte default do Illustrator, ela tem vários pesos, né? Olha só. Tem condensado, condensado bold, regular, semi-bold, ok? E bold, né? Fora estes pesos, tem as variações deles, que no caso é itálico, né? Condensado itálico e por aí em diante, ok? No caso dessa fonte, o maior peso dela é o bold, porque ela é super grossa. Bom, em seguida, você pode aqui alterar o tamanho da sua fonte. Com essa flechinha aqui, ó, ao lado do texto do tamanho, você pode apertar para cima ou para baixo para diminuir o tamanho do seu texto. Você pode também, de uma forma mais fácil, clicar aqui no numeral, onde está aqui os pontos do tamanho do seu texto, apertar para cima ou para baixo, ok? Super simples. Logo depois, aqui está a parte dos parágrafos, que no caso aqui, ele vai mostrar para você uma forma de deixar o texto alinhado, né? Então, essa parte aqui eu vou mostrar para vocês quando a gente for trabalhar com parágrafos, que é mais para frente nessa videoaula. Então, vamos pular aqui e vamos direto para este Make Envelope. No caso do Make Envelope, são pequenos efeitos que o Illustrator tem disposto para nós, que a gente pode colocar dentro de qualquer tipo de texto. Então, eu vou clicar aqui mesmo, que vai abrir aqui a caixa Warp Options. E aí, ele te dá várias opções de estilo, né? No caso, nesse box aqui, vai te dar vários estilos que você pode estar testando nos seus textos. E, antes de mais nada, verifique se aqui o Preview está ativado, que no caso, o Preview vai mostrar como que está essa edição, sem você precisar de dar ok, para ver como ela fica. Fica até mais prático. Fora essas opções aqui, aqui para baixo tem a intensidade da distorção, que você pode trabalhar na intensidade da distorção de cada efeito aqui. Vou deixar aqui esse Wave, que é a onda, eu posso trabalhar na distorção dele da forma que eu quiser. E aí, você pode escolher com um padrão que mais fique adequado à sua arte. Eu vou cancelar. E agora, vamos falar sobre os parágrafos. Eu vou separar, na verdade, deixar aqui do lado, esse quadrado, este círculo, e vou apagar o texto que eu acabei de fazer, e pegar um texto de parágrafo que eu peguei na internet. Então, eu vou copiar ele aqui, Ctrl-C, sair, e deletar ele. Então, pessoal, olha só. Para trabalhar com parágrafos no setor, também é super simples. Você pode, aqui com a ferramenta, ou a letra T de texto já selecionada, é só você clicar e arrastar. Ok? Clica, arrasta e solta. Olha só. Então, eu vou clicar e arrastar. Automaticamente, vai mostrar uma área, o texto vai mostrar uma área que vai ficar disponível para esse texto. E eu vou soltar. Vamos dizer que eu quero esta área aqui. Ok? Soltei. Automaticamente, o cursor está aqui em cima, e eu posso editar esse texto. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente, eu vou colar o texto que eu acabei de copiar. Ctrl-V. Olha só. Super simples, não? E aí, eu vou sair do modo de edição. Você, com o modo de edição fora, você pode editar o seu texto, né? Da melhor forma possível, né? Você pode trabalhar com colunas também, que o Illustrator, ele automaticamente vai deixar o texto da forma mais coerente possível. Eu recomendo você utilizar parágrafo fortemente para que você não tenha problemas de edição, né? Problemas quando você for fazer uma coluna no Illustrator. Um erro que eu vejo que muita gente faz é pegar o texto da internet, ok? Por exemplo, pegar esse texto aqui, eu vou sair, e ela simplesmente entra na ferramenta de texto, clica e aperta Enter, e cola o texto. Aí o texto vai ficar assim. E aí, geralmente, naturalmente, a pessoa vai selecionando aqui uma parte, dando Enter, Enter, né? Enter, Enter. Como ela precisar, de acordo com a coluna que ela quer trabalhar. Olha só. E aí vem o maior erro, né? No caso, quando a pessoa for trabalhar, ela quiser, por exemplo, aumentar essa coluna, que no caso aqui, o Illustrator já faz todo esse trabalho, ela não vai conseguir. Porque na hora que ela mexer aqui, olha só, o texto vai esticar, ou então vai comprimir, vai ficar uma salada, uma sopa de letrinhas, assim como todo mundo conhece. Bom, e aí, é por isso que eu recomendo você sempre trabalhar criando uma delimitação de área, né? Com a ferramenta de texto, ok? E aí, para você criar colunas, vamos dizer aqui, ah, Vitor, eu quero criar uma coluna também. É super simples, olha só. Eu vou diminuir, ok? Esse texto, vou deixar em colunas pequenas. Olha só. E aí, o Illustrator, assim que você deixa uma coluna pequena, uma área totalmente pequena, no Illustrator, ele vai mostrar esse sinal de mais aqui, em vermelho, que você pode simplesmente clicar nele, que o Illustrator, ele vai continuar o texto em outra área que você definir. Olha só. Eu vou clicar aqui, e aí o meu cursor vai parecer aqui um pontilhado com o texto, e é só clicar, arrasta e solta. Viram só? E aqui ele criou mais um, porque o texto mesmo assim ainda não coube, eu vou fazer a mesma coisa. Viu só? No caso, eu dei dois cliques, o Illustrator, ele já cria outra coluna do mesmo tamanho da anterior. Viram só? E aí você pode puxar a coluna para onde você quiser, que o Illustrator, ele vai meio que apontar aqui, onde está a continuação do texto. Ok? Olha só. Ele vem daqui para cá, e daqui para cá, até chegar ao final do texto. Viram só? É super simples. E aí, antes de finalizar essa parte, eu vou deletar a coluna, também não se preocupe, se você deletar a coluna, o texto vai estar totalmente da mesma forma, a única coisa é que ele só não vai aparecer. E aí é só você editar a coluna novamente. Eu vou deletar essa coluna e eu vou aumentar aqui a outra coluna com o texto para vocês verem um pouco sobre formas de alinhamento. Então, no caso, voltando aqui, aquela parte de cima do Illustrator, na barra de edições de texto, é nessa parte que você trabalha com alinhamentos. Você pode trabalhar com o texto solto ou com o texto aqui dentro da área que você escolheu, que eu acredito que seja muito mais recomendado. Então, olha só. Aqui, deixar alinhado ao centro, esquerda, direita. Basicamente, não tem muito segredo aqui. Uma dica que eu quero te dar, que eu vou até aumentar o texto aqui para você visualizar com mais facilidade, é retirar hífens. Automaticamente, o Illustrator cria hífens dentro do texto. Então, pode acontecer em algumas artes que você for trabalhar, o Illustrator colocar um hífen no lugar errado. Então, eu recomendo que você cancele essa opção. Então, para você cancelar a opção de hífen no Illustrator, é você clicar aqui na palavra Paragraph, ok? E aí, ele vai te dar muito mais opções de parágrafos. E aí, além das opções de alinhamento aqui, tem outras opções como Justificado, Justificado à esquerda, Justificado à direita, que aí pode deixar o seu texto bem mais conciso. No caso, eu vou deixar aqui, Justificado à esquerda. Porém, os hífens ainda continuam aqui. Eu vou tirar aqui e deixar só à esquerda. Olha só, os hífens estão aqui. E para retirar, é só clicar aqui. Hyphenate. Clicou. Automaticamente, o Illustrator vai deixar o texto da forma como ele está e não vai fazer nenhuma edição automática. E por último, eu vou deixar aqui alinhado, no caso, Justificado à esquerda. Vou sair desse painel. E por último, vou mostrar para você como fazer o texto em volta de uma forma ou dentro de qualquer forma que você desejar. Então, eu vou pegar esses dois elementos aqui que eu já tenho pré-preparados, que eu vou trabalhar, por exemplo, aqui no quadrado, eu vou deixar o texto em volta dele e no círculo, o texto totalmente dentro dele. Ok? Então, o texto que eu estava trabalhando, que eu apaguei, ele ainda está copiado na minha era de transferência, eu vou utilizar ele. E vamos começar com o quadrado. Vou deixar o texto em volta dele. Vou selecionar, antes de mais nada, pessoal, selecionar a forma que você quer trabalhar. E aí, você pega aqui a ferramenta de texto e olhando aqui, pessoal, bem de perto, como você pode ver, o cursor de texto ele tem um quadrado pontilhado em volta. Então, presta atenção nisso, que o Illustrator vai te dar algumas dicas de como que você pode trabalhar no texto assim que você passa o mouse em cima de determinados lugares de uma forma. Então, para você fazer isso, você, passando o mouse em cima, olha só, o pontilhado ele fica arredondado. Então, o que acontece, pessoal? Quando o pontilhado fica arredondado, o Illustrator está indicando que você pode colocar o texto dentro da forma, que é o que a gente não vai fazer agora. Então, olha só, uma vez que ficou aqui, você seleciona bem aqui no canto e ficou com a forma arredondada, é só você clicar e eu vou colar o texto. E olha só, o texto ficou dentro do quadrado. Porém, no meu caso, eu quero deixar o texto em volta do quadrado. Então, para deixar o texto em volta do quadrado, eu vou voltar aqui e, olha só, quando ficar aqui o pontilhado redondo em volta do cursor de texto, você segura o Alt e, olha só, automaticamente ele vai trocar e o pontilhado vai ficar agora cortando o cursor de texto. clica nele, olha só, segura o Alt e clica. E aí, automaticamente o cursor está aqui, como você pode ver, em cima da linha do ponto âncora do nosso elemento. Então, eu vou colar o texto. E olha só, o texto ficou em volta do quadrado. É super simples, não? E aí, para o redondo aqui, não tem segredo nenhum, assim como eu mostrei da última vez, vou pegar a ferramenta de texto aqui com o atalho. Olha só, ficou aqui a forma arredondada, clicou, colou e aí ele se adequa à forma que você deseja. Isso funciona para qualquer tipo de forma, pessoal, não importa se você está fazendo uma forma quadrada ou uma estrela, o Illustrator, ele consegue colocar o texto da forma que você desejar. E para isso, eu vou pegar aqui a caneta e vou fazer uma forma qualquer aqui. Olha só. Ok? E eu vou fechar ela aqui no último ponto. E olha só, ela está aqui. Vou selecionar. Esperou o cursor aqui ficar com o pontilhado redondo. Clicou. Ctrl V. Vou dar o Ctrl V de novo. E olha só, ficou da forma que eu desenhei aqui. E isso você pode trabalhar de inúmeras formas, né? Trabalhando, deixando o texto bem alinhado em volta de objetos, dentro de imagens. Então, tem várias formas de explorar isso e de uma forma bem interativa dentro do Illustrator. Você também pode fazer edição dentro de formas depois que você aplicou o texto também, sem problema nenhum. É só você clicar na forma e aí vai aparecer os pontos aqui. Você pode fazer a edição com a flechinha branca, assim como eu mostrei nas últimas videoaulas. Então, o atalho aqui, o A, você pode puxar e fazer a edição do texto como desejar. É super simples. E para finalizar, você pode fazer todas essas edições de uma forma bem fácil aqui no panel de texto mesmo do Illustrator. Vou pegar aqui o texto, vou deixar aqui, vou deixar o Ctrl V e vou criar uma forma a mais aqui. Vou deixar aqui ela com uma cor melhor, deixar um verde. E aí, olha só, você pode trabalhar aqui. Você clica, segura, e aí o Illustrator já vai te dar essa opção que você já pode fazer o que eu acabei de te ensinar, porém, sem a utilização de atalho. Ok? Porém, a utilização do atalho acaba facilitando bem a sua vida. Mas você pode rever como aplicar essas opções somente nesse painel aqui. Por exemplo, esse aqui, Área Type Tool, ele deixa o texto dentro da área que você acabou de digitar. Type in a Path Tool, que no caso, ele vai criar o texto em volta de uma linha ou então, no caso, aquilo que eu falei, deixar o texto em volta de um elemento ou simplesmente uma linha que você desenhar o texto, ele vai seguir esse caminho. Aqui o texto para ficar na vertical, aqui também em área, mas só que na vertical, no caso, o texto com as letras uma embaixo da outra. E aqui, no caso, o texto para ficar em vertical dentro de uma linha. Então, aqui no caso, é só a repetição do que já tem aqui em cima, porém, é só mudando a orientação do texto. Ao invés das letras ficarem uma ao lado da outra, ela vai ficar uma embaixo da outra sequencialmente. Bom, e aí, por último, essa ferramenta é que touch type tool, ela é super simples, porém, ela, você vai utilizar, acredito que bem pouco no Illustrator. Ela faz uma edição em uma única palavra de qualquer texto. Eu vou digitar aqui um texto para você ter uma noção de como que ela funciona. pegar a ferramenta de texto aqui, bons tutoriais, tirar o K, aumentar o texto e olha só, vou pegar ela aqui, touch type tool, e aí ele vai aparecer essa ferramenta aqui com um Tzinho, é só você escolher a fonte que você quer alterar, no caso, não a fonte, a letra, olha só, vou escolher a letra B e aí vai aparecer, olha só, esse quadrado que você pode tanto girar, ok, essa fonte ou aumentar somente ela, no caso, a letra, falei errado de novo, você pode aumentar somente essa letra, ok, e o que é legal, ela se mantém ainda editável, o texto ainda se mantém editável, então, você pode trabalhar bem tranquilo com essa ferramenta. Chegamos ao fim, chegamos ao fim desta videoaula, espero que você tenha gostado e aprendido bastante sobre textos, isso é só o básico, porém, nas próximas videoaulas eu vou entrar profundamente de como trabalhar em texto, também mostrar para vocês algumas formas de texto, tipos de texto para você trabalhar, entender um pouco mais sobre tipografia, então é isso, se você gostou, curta aí, já coloca um joinha para curtir o vídeo, comenta se possível e também, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva que você não vai se arrepender. Um grande abraço e até mais.